A Secretaria Municipal de Educação ainda não conseguiu verba para fazer todas as reformas em escolas que foram afetadas pela chuva do dia 11 de janeiro. Em algumas unidades, as rachaduras causam muita preocupação. Na escola Maestro Roberto Pereira Panico, no Jardim Vicente Palotti, as rachaduras vêm aumentando de tamanho e trazendo mais preocupação. A prefeitura vem constantemente aqui, só que com a chuva vai se agravando cada dia que passa. A unidade atende 442 crianças da educação infantil e ensino fundamental. Perdemos o espaço que usava o parque para a sala de artes, então aquele espaço a gente perdeu. A gente teve que usar outro espaço que estaria sendo usado como sala de aula. E a situação vem piorando dia a dia na escola Maria Carmelita Villela Guimarães. No Jardim Europa, ainda mais depois da chuva da última segunda-feira. Novas fissuras apareceram e as outras aumentaram mais. O laboratório de informática, três salas de aula, refeitório e cozinha seguem interditados. Até mesmo os funcionários estão proibidos de entrar. Prevenção, né? A gente tem medo. A gente não sabe. Vai que de repente chove muito, dá um tremor novamente e as meninas estão por aqui. Então a gente não sabe o que pode acontecer. São inúmeras rachaduras. Muitas vão de uma ponta a outra nas paredes. Algumas assustadoramente grandes. Nessa, pela abertura, é possível ver o outro lado. O solo continua cedendo. A diferença entre o revestimento da parede e o piso dá uma boa ideia do que acontece. Apesar do parecer técnico da Secretaria de Obras, o medo existe. Nossa preocupação é com as crianças, né? É claro que a gente mantém eles longe daqui, mas só o fato de eles presenciarem alguma coisa, eu acho que já não é bom, né? 70% dos 114 centros de educação infantil e escolas da rede municipal estão com problemas por causa da chuva. 13 estão totalmente interditados e 17 parcialmente. Um levantamento apontou que seriam necessários 14 milhões de reais para consertar os estragos. Mas a Secretaria Municipal de Educação tem apenas 7 milhões e não para já. Nós temos 7 milhões no nosso orçamento do ano. O que nós estamos fazendo é fazendo remanejamento. Nós estamos adiando compras, outras ações que nós tínhamos planejado. Nós não podemos mais efetuar para priorizar as reformas. Apesar do reconhecimento do estado de emergência, a ajuda ainda não veio. A secretária esteve em Curitiba e não conseguiu uma previsão para o envio de recursos. Nós tivemos bastante conversa em termos de boa vontade para se encontrar uma solução. Voltamos com alguns encaminhamentos que nós estamos dando para conseguir e aguardar que a sensibilidade demonstrada nas visitas tenha retorno em termos de recursos. A Câmara tem hoje 12 milhões de reais num fundo municipal, resultado de economia. Os vereadores estudam repassar parte desse dinheiro ao município, que poderia destinar à Secretaria de Educação. Depois de fazer todos os estudos em relação aos custos da manutenção da parte elétrica dessa casa, desse fundo também sai o recurso para o imobiliário de servidores. Então, logicamente, a partir do momento que nós tenhamos claro, tenhamos em mente que valor, que recursos nós teremos de fato, logicamente que essa discussão pode ser levada a um bom termo, sem problema nenhum pela Câmara. Mas o processo não é tão simples e nem tão rápido. Nós precisamos, em primeiro lugar, saber o valor, o montante dos recursos, para depois a mesa executiva fazer, elaborar um plano de resolução, um projeto de resolução, para que seja aí deliberado e aprovado em plenário. Tudo demorado, né? Até o estado de emergência já reconhecido e a verba não vem. E a verba não vem. Aí, alternativas como essa do fundo da Câmara de Vereadores. Sabia que a Câmara tem um fundo lá? Com 12 milhões e tudo mais? Tem gente esfregando as mãos ali, hein? Nossa, 12 milhões. Mas, enfim, a Câmara tem seus projetos, obviamente. Preciso explicar para o nosso telespectador que a Câmara, constitucionalmente, tem um percentual já destacado em orçamento. Isso aí se o prefeito não repassar, inclusive, da improbidade administrativa. Ele pode até perder o mandato. Isso é sagrado. Agora, se tem um fundo, e o presidente disse aí, honrados todos esses compromissos feitas, essas obras, que também a Câmara também está precisando de uma maquiagem, né? Sobrou dinheiro para fazer o quê? Entregar para as obras necessárias. E, obviamente, que o ideal seria que o governo federal, que já veio aqui, o ministro, já reconheceu a necessidade, já sobrevoou governador e tudo mais, agora falta o dinheiro, gente. A parte política foi excelente. Vieram, visitaram, vistoria para cá, para lá, agora falta o dinheiro. Porque, sem dinheiro, nenhum empreiteiro vai colocar o seu maquinário, colocar a sua logística ali, se não tiver contrato, meu filho, se não tiver licitação. Aliás, nem licitação precisa, né? Quando é caso de emergência, você pode fazer a contratação direta, pelo melhor preço, aquela coisa toda, conforme a legislação. Essa discussão na Câmara é oportuna, mas pode ser que o dinheiro que está emperrado em alguma gaveta, em Brasília ou em Curitiba, pode ser que esse dinheiro saia até antes. E essa discussão aí já começou a incomodar alguns vereadores, hein? Teve vereador que não gostou, não, de falar que vai tirar dinheiro do fundo. Agora, o raciocínio é básico. Para quem está do lado do contribuinte, do lado do cidadão que paga impostos, ele não quer nem saber se o dinheiro que ele está pagando no IPTU, nas taxas, na iluminação, etc. Ele não quer nem saber se vai uma parte para a Câmara. Está sobrando, meu amigo. Dá um jeito de remanejar esse dinheiro e vamos colocar onde está precisando. Criança não pode ficar fora da escola. É prioridade. Reconstruir, reformar essas escolas é absoluta prioridade diante de um cenário que nós tivemos no mês de janeiro, no dia 11, no dia 12 de janeiro, aquelas chuvas terríveis. Aliás, isso já vinha de um histórico. Não foi só aquilo ali. Já vinha de um histórico lá de novembro, dezembro. Foram meses atípicos, os dados mostram isso. E agora, a força-tarefa para recuperar. Se esse dinheiro da Câmara ajudar em termos de agilidade, de procedimentos, acelerar procedimentos, ora, é o bom senso que vai prevalecer. É o bom senso. E até o presidente disse aí, vai fazer o estudo para verificar quanto desse recurso já está comprometido. Então, se parte desse recurso já está comprometido por conta de compromissos assumidos, esse recurso fica ali. Agora, o restante encaminha um projeto, pronto, autorizou. Quem é o vereador que vai se posicionar contra a realocação desse dinheiro para reformar essas escolas que nós vimos aí? Quem votar contra numa situação como essa é porque não tem o filho estudando lá, com certeza. Mas tem que pensar nos filhos dos trabalhadores e contribuintes que estão estudando lá. Ou melhor, estão ameaçados, porque daqui a pouco interdita uma escola dessas e aí nem isso tem, nem aula tem. Aí atrasa calendário, aquela balbúrdia que nós estamos acostumados a ver em outras situações. Então, que prevaleça o bom senso. Mas, insisto aqui, a prioridade é aquele recurso que foi pedido quando da situação de emergência, tanto para o governo do Estado quanto para o governo federal. Obrigado. Obrigado.